Yuri, a gente acha você é uma pessoa muito esquisita Não só esquisita, você é uma pessoa diferente das outras pessoas normais Você é diferente E a gente tá começando a desconfiar que você é um ET Fantasiado de humano pra investigar nós três Como assim nós três? Você tá aqui pra investigar eu, a Odara e o Madiba Não é isso? Fala! Fala a verdade Yuri! Quem você é? De que planeta que você é? Fala, não é boa Gente, eu não sei porque vocês estão pensando isso de mim Sinceramente, queria que vocês me explicassem Você nunca briga Você nunca brigou, você fica no cantinho quietinho Você nunca fica com raiva da gente Você nunca contou uma mentira, porque isso não é humano Todo mundo já contou uma mentira É, é por essas coisas que a gente acha que você é um ET Aham Gente, eu nunca contei mentira porque eu não sou portador de mentira Vocês contam mentira porque vocês querem, mas eu não Portador de mentira? Nunca vi isso Portador de mentira? Da onde você tira essas palavras? É, não sei de onde você tira isso Tipo portador de deficiência? Você acha que a mentira é uma deficiência do ser humano? Ah, então você acha que mentira é uma deficiência do humano? Sabe por quê? Porque você é outra pessoa, você não é humano Você é um ET Agora, você, por meio de um desafio, vai ter a chance de provar que você é um ser humano Mentindo Mentindo não Passar o dia inteiro mentindo Você é capaz? É, é, ET Que tipo de mentira vocês querem que eu conte? A primeira vai ser com o Madiba Quando o Madiba chegar, você vai ter que contar seguintes mentiras pra ele Mentira número 1 Você vai ter que convencer ele, mas muito convencidinho que você tá muito machucado Tipo quebrou o moço Mentira número 2 Você vai ter que convencer o Madiba que a gente brigou e você até bateu em mim E eu quebei até seu dedo Mentira número 3 Você vai ter que convencer ele que uma grande confusão rolou e a gente acabou matando a Odara Mentira número 4 Você vai ter que convencer ele, mas você vai ter que arrumar algum jeito de me enterrar Bem, a gente precisa se preparar Eu aceito o desafio Mas vamos logo, porque ele já deve tá chegando Vai, pode começar Que isso? Toquei na casa errada? O que aconteceu? Entra aí, fica à vontade Mano, o que aconteceu com o seu braço? Me fala tudo Ah, eu briguei com o Dara, eu dei um pontapé nela Prebreque? Prebreque? O braço me empurrou no chão Quebrei o dedinho Você brilou com uma pessoa? É, mas já passou Eu fui ficar de bem dela, mas não deu muito certo Como assim? Não entendi Ah, foi assim, eu fui dar um soco no estômago dela Eu dei, aí ela foi e se recuperou Fui dar o dedinho pra ela, ela foi torcendo Aí, ficou assim Torto Caramba, amigo Deve ter doído muito Você tá bem agora? Melhorou já? Ah, mais ou menos Eu e a Uiara tá aqui esperando o pai da Udara Aí ela foi no banheiro lá, deu uma diarreia Aí a gente chegou lá, viu que tava um cheiro de cocô Eu fui lá e dei descarga Aí, quando eu fui perceber, eu não vi mais a Udara Ela tinha sumido, eu acho que eu dei descarga junto com ela Mano, até parece Ela pode ser pequenininha, magrinha Mas, pra ela se afogar na privada Você tá pensando que eu sou tonto, né? Udara, cadê você? Eles acham que eu sou tonto Rá Bola, cadê ela? Madiba, não é brincadeira Se você é meu amigo, você tem que ajudar eu e a Uiara A contar pros pais delas o que que aconteceu Ajudar a gente a pensar onde a gente vai enterrar o corpo dela A gente tinha pensado em enterrar ela junto com o peixinho dela O que que você acha? Até parece Duvido que vocês iam ficar assim com a cara Depois que uma amiga de vocês morreram Assim, olha Duvido Super duvido Madiba, a gente estaria muito triste se ela tivesse morrido naturalmente Mas o duro é que a gente matou ela E se a polícia descobrir, a gente vai preso Gente, então é sério? Onde tá o corpo dela? O corpo dela tá aí Debaixo de você Na caixa preta Pra o que? Ela tá sentada aqui? Nossa! Ah não, não, não Ah não, não Não é ela Deixa eu ver A pele dela tá gelada O que vocês vão fazer com isso? O que? Eu não vou pra cadeia com vocês Eu não cometi esse crime Eu não sou cúmplice disso Eu não vou pra cadeia com vocês Madiba, só uma coisa O que? O que que foi? Madiba É mentira É mentira É sério que vocês fizeram isso comigo? Pode levantar daí, ô impostora O que é isso na sua mão? Gela Por isso que eu tava gelada Mas gente Por que vocês fizeram isso comigo? Madiba Eu fiz isso Porque elas me obrigaram A mentir pra você Eu não gosto de mentir É minha escolha Mas Elas falaram que Eu era um ET Que eu não Era capaz de brigar Aí Falava que eu era um Garoto esquisito Elas me fizeram um desafio Que se eu conseguisse Mentir pra você Elas iam me considerar Como humano Agora o desafio acabou Vocês tem que perceber Que eu só gosto de falar a verdade Eu escolho falar a verdade Não gosto de falar mentira Todo mundo pode fazer isso Tchau Agora Preciso saber uma verdade de vocês Se vocês eram meu amigo Ou era tudo de mentirinha Caramba meu Por que vocês fizeram isso? Ele ficou super ofendido Vocês não viram? Coitado dele Nossa Caramba Madiba Ele ficou triste mesmo É por causa que a intenção Não era essa Você me entende? É por causa que Eu vi ao Dara Eu só queria Falar assim Por causa que A gente tava desconfiada Mas não era a intenção Me desculpa É por causa que A intenção nossa Não era magoar O Yuri Era É por causa que A gente tava desconfiada Então Essa não era A intenção nossa Ele é muito bonzinho Pra parecer de verdade Entende? Não Não entendo E aí O que a gente faz agora? Pega a pazinha A vassoura Limpa a merda Que a gente fez Joga no lixo Foi o que eu pensei Mas como que a gente Vai fazer isso? O arrependimento É o primo mais novo Do perdão Ou Da desculpa A vantagem que a gente tem na vida É que sempre Quando nos arrependemos Podemos usar essas duas palavrinhas mágicas Pra tentar resolver a situação Evidentemente que se a pessoa Não aceitar o pedido de desculpas É o direito que ela tem Mas O nosso querido Yuri Tem o coração bom demais Para negar um pedido de perdão Ele aceitou as desculpas E disse que continuava sendo amigo delas Para todo sempre Legenda por Fábio Legenda Adriana Zanotto